Música Pense-me, perdão Muito obrigado Carregasse a minha dor Muito obrigado Se eu vivesse mais um milhão de milênios Não darei a par a agradecer Por tudo que meu Jesus bendito Te afizeste em meu favor Muito obrigado, Cristo Muito obrigado, Cristo Muito obrigado, Cristo Quero te agradecer Tudo lá na cruz Em meu lugar por estes E agora firmes em mim Muito obrigado, Cristo Por tua compaixão Transformaste o meu viver Muito obrigado Este paz ao meu coração Muito obrigado Se eu vivesse mais um milhão De milênios Não darei a par a agradecer Por tudo que meu Jesus bendito Já fizeste em meu favor Muito obrigado, Cristo Muito obrigado, Cristo Muito obrigado, Cristo Quero te agradecer Quero te agradecer Tu lá na cruz Muito obrigado, Cristo Por tua compaixão Tu lá na cruz Tu lá na cruz E meu lugar por estes E agora firmes em mim Muito obrigado, Cristo Muito obrigado, Cristo 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 Coroado com espinhos ele foi E em torno de alfim O homem convidado a correr Pela via dolorosa Estrada do horror Ovelha, venha o Cristo rei, Senhor E foi quem escolheu Dar a vida forte por mim Pela via dolorosa De Jesus sofreu assim Jesus se enterrou Pois no seu amor morreu Numa cruz em Jerusalém Pela via dolorosa Estrada do horror Ovelha, venha o Cristo rei, Senhor Ele foi quem escolheu É a vida por ti Por mim Pela via dolorosa Meu Jesus sofreu assim Ovelha, venha o Cristo rei, Senhor Por mim 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 Ovelha, venha o Cristo rei, Senhor Por mim A CIDADE NO BRASIL